Bom gente, conteúdo aqui agora é só baby baço. Ó, a gente fez mais um teste agora, super positivo, vou até mostrar aqui pra vocês. Esse aqui apareceu exatamente a quantidade de semanas. Então estamos aqui ó, entre uma e duas semanas. No dia exatamente 30 de nove de dois, realmente três. Primeiro, se você não se inscreveu no nosso canal. Escreva, ative o sininho. Ele tá chorando, muito. Ele já gritou muito, ele não tá conseguindo falar direito. E aí, porque a gente não consegue esperar pra contar pra ninguém. Então, primeiro eu estou indo contar pra minha mãe. E aí, eu vou fazer um bilhete bem básico mesmo, básico funciona. E a gente vai chegar, tomar um café pra cada um deles, da nossa família. Das pessoas mais importantes pra nós. E aí, mais próximas, né? E aí, a gente vai entregar esse bilhete. O bilhete tá grávido. E aí, o bilhete tá, estamos grávidos, estou grávida, enfim. E a gente vai filmar a reação pra vocês. Então fiquem ligados com a gente, vem curtir essa emoção, estamos muito felizes. Gratidão, Deus. Gratidão, universo de Deus. E acredite no seu sonho. Sempre. Porque isso sempre foi um sonho pra nós. E em muitos momentos a gente até pensava, será? É. Mas, Deus entrega na hora certa. Só na hora dele. Na hora dele, a gente acreditou. Pode acreditar. Nem existia e a gente já falava, né? Lidava como se fosse. Então a mente tem um poder, a boca tem um poder muito grande. E tá aqui, gente. Tem o Nenis! O Nenis! O Nenis! O Nenis! O Nenis! Está! O quê? Como assim? Como assim? Mas eu escrevi isso? Como assim? Não, peraí, peraí! Como assim? Você fez teste? Não, peraí, 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 peraí. Eu ia contar primeiro! Agora eu posso! Ai, falava um sonho! Ai, eu já vi esse texto! Eu já vi! Eu sou o vovô, o vovô, o vovô, o vovô, o vovô, o vovô! Eu amo você! Eu sou o vovô, o vovô, o vovô, o vovô! Você é dobro em seu lado, viu? Eu sou a alegria da família! A alegria da família, viu? Eu te amo Te amo, seja bem-vindo Noto como te amo Eu queria vir te contar Porque ninguém me segura o Leandro E também Mas é assim que vem as surpresas Ai, tô tremendo Ai, tô tremendo Você imagina eu Deixa eu conversar Deixa eu conversar Pai Papai 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 Lelê Pelo Céu Papai Amei Que alegria Eu não creio Eu não creio Meu Deus E nosso Eu não tô falando de ninguém Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá vendo pra tentar refinanciar E vê, vê, vê Deixa eu ver o negócio de vinho Vai, me encerra Vai, me encerra Quê? 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 Ai, meu Deus Toma, Landa Ai, eu não me encerra Por favor Ai, meu Deus 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 Vai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus É que você não me passou a ler Eu amei! Tipo Bahia, cara! Agora é isso, mano! Ai, obrigada! Amei! 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 Minha comida é saúde! Nossa, nem que eu falo! Meu tio agora, velho! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Olha, a gente mudou de muito pouco! Meu Deus do céu! De uma a duas semanas! De uma a duas semanas! De uma a duas semanas! Eu não estou enxergando! É de uma a duas semanas! É muito pouco! Meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Eu estou desculpando! Meu Deus do céu! 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 Você é a planilha do Egito? Eu também! Estamos grávidos! Eu não estou grávidos! Eu não estou grávidos! Eu não estou grávidos! Grávidos! Eu não estou grávidos! Estamos grávidos! Eu estou grávidos! Tá grávidos? Eu não estou grávidos! Gratidão! Estamos com gratidão! Com amor! Gratidão de novo! Ai você lê a vovó, né? Aí que foi! Com óculos! Gente! Eu não acredito! Não! O meu dedo! Eu vou achar muito demais! Eu sei disso! Mas não está bom, Titinha! Está linda! Não! Aperta para você ver! Eu sei! Está muro, né? Tá! Já está! O que eu e a mãe dela de Antônio atrasou um pouco, mas está bom! O cara está mais feliz! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo! Agora é salva! É! Agora é dive! É verdade mesmo! Gente! Meio que lága minha voz! A gente vai na casa e sai! O que é que é gente? Olha que tiveram a capacidade de deixar lá no meu... No... No... Ah, mentira! Juro por Deus! Juro por Deus! Mentira! Ah, filho, eu preciso. Isso aqui. Mentira! Ai, menina! Caraca! Pela, menina, vem aqui da tia. Tem neném. Corre, corre, corre! Amor, lembra que a tia falou onde ela já beijou? E ela não falou nada. A tia tá com o neném. É, tem neném. Ela sabe, né, amor? É o nosso primo, o seu primo. O seu primo. É? Calma, vem com Deus. É, a gente veio contar. Obrigada. Tá atrás, tem seu amor. Tá aqui, tá cansado. Cadê a caneta? Tá de muito recente. É, muito, muito. Nossa, tô suando. Ó. Tá na cara, tá. Você ia pegar, mano. De uma, duas semanas. Pegar água. Pegar. Não, não tira aí que é xixi. Eu sei, Tati. Eu não sei. De uma, duas semanas. De uma, duas. Muito pouco. E eu xixi extremamente. Você tá dormindo mais, mano. Você tá dormindo mais, mano. Você tá com sono demais. E eu tenho que comemorar e gravar pro canal. Deixar lá no correio de casa. Deixa o quê? Leia! Eu estou... Estou grávida. Você tá grávida? Eu tô grávida. Meu Deus, eu peço. Oi, filha. Você tá me ouvindo. Você gosta de novo? Que bemza do saúde, meu Deus. Eu tô com o correio, Tejô. É mentira. É verdade. Eu tô com o correio. Eu tô com o correio. É verdade? É verdade. Margarida, Zé? É, Valé. É, Valé. É, Valé. Você é uma pessoa que cresceu, vem vira um leve Ai, Jeová que Jeová cresceu Leia, você é uma pessoa que cresceu